One love, one life, when it's one me, in the night You two, desde sua formação, sua criação, uma das poucas bandas que mantém sua essência de trabalho Então assim, é uma banda que eu admiro muito, né? E tô muito feliz de poder interpretar algumas músicas deles, assim, né? Eu tenho muita admiração pelo You Two Eu acho que de todas as bandas que vêm, fazem sucesso Acabam se transformando, fugindo um pouco de sua essência, da sua realidade E eles não, eles mantêm um trabalho há tanto tempo, né? Você pega o disco novo, você sabe que é a You Two, né? Você, meu, é muito bom, é uma coisa muito prazerosa, assim É um dos poucos, uma das poucas bandas que, assim, pelo menos nessa minha vida aqui Eu admiro muito, muito, acho muito legal E por falar em emoção, né? Ficou feliz de receber esse convite, de ter sido convidada pelo João Carlos Pra fazer parte aí dessa recepção, né? Da banda You Two Junto com o Eric, que fez também um arranjo especial pra essa música Então é uma alegria mesmo Muito legal A gente até tentou fazer uma coisa simples, piano e voz mesmo Porque não precisa muita coisa, né? A gente consegue... Engraçado, são músicas que a gente consegue interpretar e que não precisa de muito recurso São ricas em letra, em melodia, né? Em harmonas, né? Assim, uma coisa bem... São harmonias simples, muito bonitas E fica difícil até você rearranjar uma coisa que é tão particular Como é a sonoridade do You Two A maneira que eles tocam Que eles executam os arranjos deles É uma coisa muito particular Desde muitos anos Desde que o You Two nasceu, praticamente E é uma das poucas bandas que tem essa coisa de manter uma identidade na sonoridade Do rock deles, da maneira deles, com aqueles efeitos na guitarra Aqueles delay, estéreo, uma série de coisas E o Bono com aquela maneira de ele impostar a voz Que é super particular dele Então acho que a gente acabou adaptando de uma forma que ficasse bem... Não é verdade Dá uma impressão que a gente usa a emoção, amor, como fãs, né? Sim, é mais isso que a gente usou Não adianta tentar passar nada É só a emoção mesmo, de fãs Junto com o fã-clube, né? Muito respeito, muito respeito Banda, Big Band O português é um dois, viu? O português é um dois Banda de show grande Banda de estágio lotado E de som bom, né, cara? Isso é muito bom Parabéns, You Two É isso aí, é isso aí, é isso aí Parabéns É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí, é isso aí 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 Obrigado.